Nós, às vezes, todos nós, dirigentes, políticos, às vezes a gente sente capaz de cumprir nossas tarefas. A gente também vacila na fé. E aí a gente tem que se lembrar que Deus é contigo. Moisés foi lá cumprir a missão do Senhor. Moisés foi levar o povo de Israel. Se deparou com dificuldade, pediu ao Senhor, clamou ao Senhor. E Deus chegou para ele e disse assim, por que você pede ajuda? Levanta seu cajado, levanta seu bastão, estende ele sobre o mar. Que o mar vai se abrir, vai se dividir, o povo de Israel vai passar no caminho, vai passar a salvo. E aí deixa uma mensagem que está em Romanos 12, 12. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. A gente tem que se alegrar na esperança. Porque quando a gente acha que não tem força, Deus dá força para a gente. O maior medo do ser humano é o medo da morte. Cristo resolveu isso para a gente na cruz. Não quer dizer que vai ser fácil, vai ter tribulação. Mas a gente tem que perseverar na oração. Que é a oração que crê intimidade com Deus. É a oração que traz o Espírito Santo. Muito obrigado, parabéns por esse grande evento, o maior evento religioso do Brasil. Que Deus abençoe São Paulo, que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe cada um de vocês.